Cara, e aí? Nossa, que legal estar você aqui, viu? Muito bom. Onde vocês estão? Salvador? Estamos em Salvador. Sim, estamos no nosso home studio aqui em Salvador. Quarentenados. Exatamente. Pois é, cara. Essa quarentena pegou a gente de surpresa, realmente. Todos nós. A gente brinca dizendo que a gente fez plano de negócio para todos os cenários possíveis. Até Catombe Zumbi. Esse aí não, né? Adoro caindo, mas um desse a gente não esperava realmente, viu, velho? Realmente não esperava. Mas, velho, quando eu te mandei a mensagem te convidando, assim, a gente estava conversando aqui, a gente está fazendo live já há 45 dias? Aham, desde o primeiro dia da quarentena. Desde o primeiro dia da quarentena a gente está em live, cara. E a gente tem tido um... Teve que mudar um pouco a relação da gente, né? De como a gente tratava o projeto da São Joggi. Para ainda continuar tendo um relacionamento nesse período de quarentena com os clientes da gente, que a gente sempre teve muito próximo, né? E aí, quando eu falei com a Lorena, cara, a gente tem que chamar o Yuri. Porque muita gente tem perguntado, né? Aqui em Salvador, principalmente, as pessoas perguntam muito para a gente como é que a gente interage com o mercado de jogo de tabuleiro aqui no Brasil, né? E eu conheci você praticamente no comecinho da São Joggi, quando a gente foi fazer um teste de um jogo beta do Winston, cara. Verdade, verdade. Você ficou zoando o jeito que eu chamava... O ato de pegar a carta, que eu chamava cavar, e você ficou... Não, eu te expliquei, eu te expliquei. Eu tenho família no Nordeste, eu tenho família em Recife. E aí, eu não posso escutar alguém falando um pouco mais para esse lado que eu começo já, e vou, e pronto, e vai. E aí, eu comecei a pegar em umas coisas que você estava falando, mas mais porque eu já estava entrando na onda. Eu já estava lá cavando, já. E eu tenho que deixar aqui o meu abraço para o Winston, que com certeza deve estar ouvindo e deve estar sempre ouvindo. Um abraço também para o Winston. Ele está em Portugal agora, não sei se você sabe, ele também tem passado várias informações para ele. sobre esse período de quarentena. Yuri, para quem não te conhece, eu vou fazer uma apresentação básica, mas eu gostaria muito que você falasse, primeiro, quem é você e o que é a Galápagos aqui no Brasil hoje. Mas, antes de mais nada, eu preciso falar para a galera que acompanha a gente aqui que a gente é super fã do trabalho que você e sua equipe, todas as pessoas que construíram esse projeto da Galápagos aqui no Brasil, fizeram nos últimos anos, tá? A gente... A forma que vocês conduzem os jogos de tabuleiro no Brasil é uma forma que inspirou muito a gente de como a gente conduzir também o nosso projeto aqui em Salvador com a São Jogos. Então, saiba que o trabalho que vocês fazem, mesmo que vocês não tenham essa intenção, tem um efeito colateral muito grande de aumentar a qualidade de como a gente lida com o jogo de tabuleiro aqui no Brasil, viu, velho? Então, para você e para toda a sua equipe, muito obrigado mesmo por esse trabalho. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil interagir com o nicho, não é fácil interagir como empresário, principalmente com todos esses altos e baixos que acontecem. Mas eu sei que por trás de tudo isso tem a paixão pelo jogo de tabuleiro, cara. Eu acho que isso é o motivador, tanto da gente quanto, com certeza, de toda a equipe de vocês aí. Legal, legal saber que a gente, de alguma forma, inspirou vocês aí. Você quer começar? Você quer que eu fale? O que você quer? Você quer que eu fale um pouquinho da história, da apresentação? Tá bom. Sim, sim, pode apresentar e falar um pouco sobre a Galápagos. Para quem não conhece, né? Acho que é impossível, mas vai aqui, né? A Galápagos, ela começou basicamente 10 anos atrás comigo, com o Tiago e com o Renato, que foram os três moleques que fundaram a empresa aqui em São Paulo. E a gente criou isso, assim, a gente criou a ideia da Galápagos, na verdade, mais para a gente viabilizar jogos de tabuleiro no Brasil. Óbvio que a gente tinha o sonho de se tornar uma grande editora, de ser um player importante no mercado, mas a gente basicamente criava os nossos próprios jogos. A maioria, quem criava era o Renato. Depois a gente passou a publicar jogos de autores nacionais, né? O primeiro deles foi o Recicle, do Luiz Coelho, lá de Minas. E depois a gente veio com o Vale dos Monstros, do Marcos Macri, a gente veio com o Robin Hood, que na época chamava Robin Hood, depois virou o Sheriff of Nottingham, do Sérgio Raul Aban. A gente lançou mais alguns jogos nossos e a gente foi descobrindo esse mercado internacional, na verdade, também. Então, em um belo dia, eu acabei indo para uma feira na Alemanha, dei uma de doido e falei, a gente precisa ir para lá para ver o que acontece lá fora, lá é referência. Isso deve ter sido 2011, ou 2010, 2011, alguma coisa assim. E voltei de lá com o jogo, que era o Horse Fever, que foi um dos títulos que a gente lançou também. É um jogo bem legal, não tem mais por aí, mas é muito legal. E que, aliás, deve ter uma versão reformulada, quer dizer, já tem uma versão reformulada, que chama Unicorn Fever, e se tudo der certo, a gente vai trazer aqui também. A gente viu o ANS, velho, o protótipo dele. É, eles já estavam, né? Muito engraçado, velho, muito engraçado. Todas as ilustrações, essa temática do Unicorn, umas parâmetros. É bem legal, é bem legal. Me fale o nome da ilustradora, mas ela é absolutamente brilhante. Depois eu vou roubar aqui, vou buscar o nome dela. E aí a gente foi trabalhando, a gente trabalhava também paralelamente com criação de jogos para empresas, a gente fazia bastante, desde animação, jogos para marketing, jogos para recursos humanos, e quando chegou em 2012, a gente já estava com uma pegada mais, assim, a gente já tinha percebido que os títulos internacionais tinham uma carência muito grande aqui dentro e que talvez ali pudesse ser o negócio mais escalável, que pudesse realmente mudar o mercado, que a gente conseguisse ter escalabilidade, que a gente conseguisse ter um dinamismo maior. E aí a gente acabou focando nesse caminho. Dentro da história aí também vieram mais dois sócios, o Davi, o Fernando, e a gente foi crescendo... Yuri, desculpa, isso foi mais ou menos em que ano? Isso em 2012. 2012. 2012, né? Tá. Que foi quando a gente realmente se dedicou a publicar jogos internacionais, vamos dizer assim, que a gente estava com o Munchkin na época, Guerra dos Tronos Card Game, Summoner Wars, Sim, Mestre das Trevas, Zombicide começou logo depois, e aí uma coisa levou a outra, isso foi um trabalho também muito passo a passo, a gente foi desenvolvendo muitas lojas também, era um mercado que acabava tendo muito poucos players, tinha uma Luderia em São Paulo, não tinha muitas outras em muitos lugares, eu lembro que tinha uma em BH, mas assim, era tudo muito incipiente, ainda ficava muito dentro do nicho, né? E por mais que a gente tenha vindo de um nicho, o nosso DNA é totalmente geek, o nosso DNA é totalmente de jogador, de jogo pesado, por mais que eu acabe gostando de jogos mais simples, com regras simples, mas com profundidades, eu gosto de um Ticket Ride, eu gosto de um Power Grid, eu gosto de um Dixit, eu gosto bastante desses jogos, né? E a gente foi desenvolvendo a empresa, a empresa foi crescendo, a gente hoje tem 40 funcionários, né? E é um time que é muito legal, eles já devem estar cansados de me escutar falar isso, mas eu sempre falo que a cada ano que passa, no discurso que eu tenho que fazer, todo final de ano, eu falo que tenho que fazer, porque eu não gosto muito de fazer discurso, mas a gente está com uma equipe cada vez melhor, acho que isso é muito legal, é muito legal você olhar para a sua equipe e falar, poxa, que bacana, a gente tem um time que está evoluindo sempre. E eu acho que hoje a gente olhando para o mercado, infelizmente a gente está em um período de pandemia que complica bastante as coisas, né? Mas eu acho que o mercado evoluiu de uma maneira bacana, as lojas evoluíram, as luderias evoluíram, as próprias editoras evoluíram, as outras editoras também evoluíram, e eu acho que a Galápagos, assim, a gente nunca achou que a Galápagos fosse a bolacha mais gostosa do pacote, a gente tem muita humildade dentro da gente, a gente não se acha, a gente reconhece muito os nossos erros, as nossas falhas e procura melhorar sempre, mas a gente não pode negar que a gente foi uma força que lá atrás, a gente foi como se fosse a pagulha que realmente começou esse incêndio, né? Então a gente teve um papel muito pioneiro na época, se eu não me engano, acho que a única empresa que estava trabalhando antes da gente era a Selicam, não sei se vocês chegaram a conhecer, se vocês quando entraram ela ainda existia do Tiago, que ele fazia um trabalho super legal também, mas ele acabou ficando só ele, né? Ele não quis ter uma empresa grande, ele não quis crescer, ele tinha outros objetivos e está tudo bem, né? E assim, a gente fica muito feliz de ter criado esse ecossistema, de ter ajudado a criar esse ecossistema, de ter ajudado a evoluir esse ecossistema. E você mesmo falou da paixão, você fala comigo em vários eventos que a gente vai, e eu sempre falo também que eu ainda acho super bacana quando a gente descobre famílias que olham para os jogos e falam caramba, eu posso jogar com meu filho, eu consigo fazer algo que vai ser com todo mundo aqui. E esse poder inclusivo, esse poder de aproximar as pessoas, e isso é o que está na nossa missão, aproximar as pessoas através de uma forma de entretenimento fantástica, já que a gente tem até quebra-cabeça hoje em dia, não tem nem só jogo de tabuleiro, mas essa paixão ainda me faz acordar todo dia depois de 10 anos e ficar super feliz de realmente acreditar que a gente, um pouquinho que seja, a gente muda a vida das pessoas para o bem, que a gente está criando uma forma de entretenimento absolutamente saudável, em que as pessoas estão interagindo de maneira real, física, olhando um no olho do outro, às vezes com raiva, às vezes com aquele desejo de me ajudar aqui, mas é super bacana, a experiência do jogo de tabuleiro, acho que todo mundo que está escutando aqui ou conhece vocês ou conhece a gente, então todo mundo gosta de jogos de tabuleiro, então não preciso falar do quão bacana e do quão essa experiência é de fato fantástica. Então esse é um pouquinho da história que fez a gente chegar até aqui. Cara, ouvindo você agora, eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu preciso compartilhar essa percepção que eu tenho. A primeira é em relação a erros, que você chegou a comentar. Uma coisa importante, cara, é que dentro de um cenário onde a gente não tem uma referência, principalmente um cenário Blue Ocean, onde poucas pessoas estão inovando, onde poucas pessoas estão arriscando, o erro é parte do processo, sabe? Então só erra quem se movimenta, tá? E realmente, vocês arriscaram muito e trouxeram muitas coisas boas para cá, cara. Eu brinco, a gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária, apesar de eu parecer um pouquinho mais idoso, mas eu lembro como, por exemplo, a primeira vez que eu joguei um Hero Quest, sabe? A primeira vez que eu comprei aquele jogo e vi aquilo e como eu queria mais aquele tipo de experiência naquela fase e você não encontrava tanto aqui no Brasil, né? Então, quando você vê pessoas como a sua equipe ou a galera que está contigo trazendo isso para cá, ela é muito também do desejo que a gente tinha, cara, de, poxa, podia trazer isso para cá, para o Brasil? Por que não tem ainda? Por que eu não tenho acesso a isso? E ainda ter essa coragem de trazer isso em português, sabe? De escalonar da forma que vocês escalonaram, sabe? De uma forma tão rápida, principalmente aqui no Brasil, enfrentar uma comunicação com o mercado exterior e ainda mercado interior e ainda ter as empresas, os players grandes sem entender o que é que vocês estavam fazendo e mesmo assim vocês terem destaque. Então, cara, eu agradeço muito por vocês terem errado e por terem acertado ainda muito mais, porque, sinceramente, eu acredito muito. Aqui na São Jog, a gente também não tinha uma cartilha a seguir, tá? E a gente simplesmente se movimentou muito mais, não com medo de errar ou de não acertar, mas sim com esse propósito de, cara, isso tem que dar certo e é legal que as pessoas tenham acesso a isso, né? E as pessoas percebem isso, né? Os clientes da gente percebem isso, eles veem que toda tentativa de cada chute que a gente dá, que bate na trave, que bate na cara de alguém, e alguém fica zangado, é uma tentativa muito boa de fazer a galera se divertir, de fazer gol, né? De se movimentar. Então, cara, quanto a isso, eu realmente vejo vocês como uma grande referência de empresas no início que vocês estão, de distribuição de jogos, sabe? De publicação de jogos, que estão fazendo um trabalho incrível. E isso, cara, ele acaba sendo um imã pra equipe que vocês têm montado, sabe? O que eu vejo na formação da equipe de vocês, a Galápagos, é que a galera que é fã do hobby de jogos de tabuleiro tem procurado alguma forma de atuar no ramo, nesse ramo, assim, com o jogo de tabuleiro, né? E você não encontra muitas empresas hoje que seja, por exemplo, que tenha um perfil muito próximo dessa galera geek, nerd, sabe? Que tava ali, que tem essa paixão pelo jogo, que principalmente tá conectado com o que tá acontecendo fora daqui do país, né? Com o que tá sendo lançado, que tem se comunicado com todo mundo. Então, eu realmente sou bem fã da galera que trabalha com vocês, né? Tem alguns nomes que eu não vou citar aqui, senão eles vão ficar muito cheios, né? Mas, com certeza, eu acho que esse é um dos principais motivos, né? De vocês acabarem a ser um imã de boas pessoas do ramo que estão somando dentro do grupo, tá? É, mas isso eu acho muito legal mesmo. Até a gente observa isso até ao longo da nossa trajetória. Como, obviamente, no começo, é difícil você atrair qualquer pessoa. Quem acaba vindo são mais os malucos só, né? Bem, acaba vindo os malucos que você é maluco só. Você ainda não fez nada. Não desmerecendo os malucos. Os malucos, a gente teve excelentes malucos, né? Mas depois você começa a ver profissionais mesmo, que hoje, ou profissionais que estão hoje na Galápagos, ou profissionais que, por alguma razão, acabam não dando certo, mas que você vê que a pessoa está num local super bacana, está com uma carreira ótima, numa empresa gigante, vamos dizer assim, né? E tem o instinto de entrar em contato com a gente e falar assim, meu, eu quero, eu quero muito estar aí. Acho que isso é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para todo mundo que está na Galápagos, né? De que pessoas realmente falam, poxa, eu queria estar lá dentro, eu queria participar disso, né? E uma das coisas que a gente tenta bastante também é criar uma cultura muito legal dentro da Galápagos, e você mesmo comentou, e a gente também tem muito orgulho de sempre que a gente ia para uma feira, para um evento, as pessoas, por mais que o nosso estande não fosse o mais rico, não fosse o mais bonito, com mais investimento, as pessoas sempre falavam para a gente assim, cara, melhor atendimento da feira, disparado, porque a gente se preocupava muito em que as pessoas que estivessem atendendo não fossem simplesmente promotores que não entendessem do mercado das pessoas e de tudo isso, né? Então, acho que esse carinho que a gente tem, que muitas vezes é mal interpretado, muitas vezes vai ter um hater aqui, um hater ali, mas isso faz parte, não tem o que fazer, eu lembro que lá no começo eu ficava deprimido, às vezes eu ia para, assim, eu ia dormir e falava assim, cara, para que a gente está fazendo tudo isso, né? Mas hoje, até se tiver algum hater ouvindo, eu levo com bastante leveza, eu durmo tranquilo, mas eu escuto, eu escuto, e acho que é importante a gente não fechar os ouvidos, né? A gente só não tem que ter raiva no coração, isso não faz nenhum sentido, não leva a nada, né? E a gente vai errar muito, espero que a gente erre muito, significa que a gente vai estar tentando fazer coisa diferente, se a gente não errar, significa que a gente vai estar numa zona de conforto, então, espero que a gente consiga errar, espero que essa pandemia passe em um tempo hábil, que não prejudique demais as pessoas, a economia, a vida das pessoas também, principalmente, né? E que a gente consiga, após esse período, fazer com que mais pessoas ainda conheçam os jogos e se encantem, né? E até uma coisa que é muito antagonicamente está sendo boa nessa pandemia, é que realmente a gente acelerou no mundo várias coisas, a gente acelerou seja aulas à distância, seja home office, seja inclusão digital de pessoas, a gente também acelerou o interesse de jogos de tabuleiro, pessoas que não tinham isso como uma opção de entretenimento, de repente falaram assim, opa, me vi num beco sem saída, estou fechado dentro de casa, já vi todos os filmes de todos os streams que tem, e agora, eu vou jogar um jogo de tabuleiro. Então, acho que isso vai ser muito bom a longo prazo, espero que as pessoas se encantem com os jogos. Muito bom, a gente também tem vivido muito isso, até como você estava falando antes das famílias, né? Que acabaram redescobrindo que podem, através dos jogos de tabuleiro, ter uma conexão maior ali com todo mundo que está na sua casa, que às vezes, cada um fica no celular e tudo mais, acho que nesse momento, muitas famílias acabaram realmente recorrendo para os jogos e foram muito felizes nisso, porque viram que é uma ferramenta, assim, além de toda a diversão que ele traz, mas é uma ferramenta de como eles podem estar conectados e interagindo ali, diferentes idades, diferentes interesses, com um jogo na mesa, assim, então isso é algo bem bonito que a gente tem visto bastante aqui. Só que a gente está se divertindo com os comentários aqui, mas teve gente que falou, quando estava falando do começo da Galápagos, quando começaram a trazer os primeiros jogos, o pessoal falou que estava naquela época, tinha o objetivo de zerar todos os jogos que a Galápagos lançava, só que com o passar do tempo, teve que desistir disso, porque foram muitos. Nem a gente consegue jogar todos, nem a gente consegue jogar todos, não dá, não dá, é muita coisa. É muito legal ver nesses últimos anos, foi um crescimento muito bonito, muito grande, de ver quantos jogos a Galápagos está trazendo, e aí queria que você falasse um pouco mais sobre isso, talvez para esse ano, os lançamentos que já rolaram, para quem não está sabendo ainda, ou os últimos lançamentos, talvez algum spoiler aí que você possa dar, não sei. Tem que falar aqui que tem uma galera da Covil dos Jogos, que amanhã a gente vai estar aqui também. Inclusive falou que vi você atendendo o pessoal, que ficou encantado, ver como vocês têm esse carinho com o público, com realmente cada um, ali indicar o jogo legal para cada um e tal. E amanhã a gente vai estar com o Covil aqui ao vivo também, pessoal, que a gente é super fã. Com o melhor inglês de Minas Gerais. Com o Paulo, olha aí, tá vendo? Pô, legal, tô agora me sentindo mais, mas é importante, pô, se o Paulo está... Eu estou abrindo para o Paulo, o Paulo vem na quarta, mas legal, mas legal. Até vocês falaram de lançamentos, a gente não tenta fazer com que as pessoas fiquem pobres, de verdade, né? A gente acaba realmente lançando bastante, porque um dos nossos objetivos é que, assim, as pessoas possam ter um jogo que elas gostem, né? porque existem perfis. Eu posso não gostar de determinado jogo, vocês podem não gostar de outro, alguém pode gostar de competitivo, cooperativo, e por aí vai. Então, a gente tenta sempre ter um leque no nosso portfólio que possa atender a todas as demandas. E acredito que isso, às vezes, pode parecer que a gente lança muita coisa, mas a gente está até diminuindo para que a gente possa também dar um fôlego maior, né? Vocês perguntaram sobre lançamentos, né? Então, assim, a gente até acabou de anunciar algumas coisas aí recentemente, a gente anunciou o Mago Louco. Sim, o pessoal estava falando nos comentários, que teve muitos lançamentos de RPG recentemente, inclusive, agora, Masmorra do Mago Louco, que é muito legal, você pode também usar as miniaturas para jogar a sua aventura. Eu estou um pouco chateado com as minhas aventuras, porque o meu mestre me matou aí na minha última aventura, e eu estou um pouco magoado. Mas tudo bem, eu volto, eu volto. E aí, falando um pouquinho para frente até, vocês comentaram aí sobre spoilers e tal, eu sempre acabo dando spoiler para o Paulo, deixa eu ver o que eu estou liberado para falar aqui. Eu, aliás, na minha última entrevista para o Paulo, eu tinha falado, o pessoal na Galápagos depois ficou bravo comigo, porque não estava, ninguém sabia e tal, não sei o que, eu acabei dando spoiler até para o pessoal, do Nemesis, e então, ele vem mesmo, até amanhã vai ter um anúncio mundial. O meu acabou de chegar ontem, não chegou ontem. Mas aí, para você, para você e para todo mundo que está assistindo, a coisa mais fácil que tem é não comprar lá fora, vai chegar, tá? Eu não compro mais KS nenhum. Ou pela Galápagos ou por outra editora. Vou deixar registrado aqui, não compro mais KS nenhum. Não compro. Antes de comprar qualquer coisa, eu ligo para o Yuri e pergunto. Amanhã, então, vai ter esse anúncio mundial que vai falar sobre isso, tá? Até a gente estava não podendo falar muito porque a Awaken Realms e a Rebel estavam discutindo coisas, mas vem para 2021, tá? Infelizmente, não vai ser para esse ano, mas vem. toda a questão do COVID também acabou atrapalhando um pouco as questões, assim, as produções e tudo mais. O que mais que eu posso falar aqui? Ah, teve um lançamento super bacana que aconteceu também, que nesse momento está em exclusividade na loja do Escape 60, que são dois títulos de Escape, então tem o Deck Escape, que são deckzinhos pequenininhos para você ter uma aventura de Escape, né? E tem o Escape Room The Board Game, que aí ele vem com o decoder, ele tem toda uma questão imersiva que é super legal, né? Ele está lá que o pessoal do Escape 60 aprovou, deu um sino de qualidade, tal, não sei o quê, está super legal, mas em breve vai estar em todos os lugares também, tá? E aí, a novidade que me aprovaram aqui, porque agora, se não, depois eles me dão bronca, é... que essa é só para vocês, essa é só para vocês, é... Nem o Paulo sabe, para quem gosta de azul e azul vitrais de Sintra, a gente... A gente... É próxima semana? Deixa eu ver aqui se é próxima semana... É, próxima semana a gente vai anunciar um negócio bem legal de azuis, não de um azul, de azuis. Caramba! Que massa! Então vai ser legal, vai ser legal, vai ter um anúncio bacana aí, enfim, vai ser bom, vai ser bom. Gente, Yuri, a Galápagos está praticamente no Netflix, lembra? Teve uma época que todo mundo te ouvia comentários no Netflix, ai, cadê os filmes do Harry Potter e tal? E aí, está te ouvindo comentários e pedindo vários jogos para a Galápagos. Gente, deve ser muito difícil, né? Deudar com todos esses pedidos, porque... Não, é bom, é bom, porque quanto mais... milhares de jogos... É bom, mas quanto mais a gente recebe esses pedidos, mais a gente... mais a gente começa a entender as demandas, mais a gente começa a entender o interpio das pessoas, é legal. Então, o pessoal está pedindo mais o Champions. Deve ser o Paulo, deve ser o Paulo, deve ser o Paulo. Escreva sua carta para pensar que o Papai Noel vai te beneficiar com o seu jogo tão querido. Já tem gente pedindo Frosthaven, meu Deus! Mas assim, Frosthaven... Vamos lá, eu vou fazer um outro negócio aqui. Frosthaven é amigo do Grunhaven, né? É amigo, né? Então, assim... Praticamente irmão, né? Dá para deduzir que algum dia, né? Dá para deduzir. Eu não estou confirmando nada, não estou falando nada, mas é uma boa dedução. É uma boa dedução. Até porque ninguém vai conseguir terminar o Grunhaven mesmo com a ansiedade por enquanto, né? Não faz isso. Termina o Grunhaven, Não trabalhou para deduzir. Exatamente, termina o Grunhaven e depois, quando você estiver acabando, aí a gente vai provavelmente lançar. Júlio, eu tenho amigos meus que estão comprando Frosthaven, estão desesperados, dizendo, cara, eu nem terminei a metade das quests que eu tenho em Grunhaven. Nem terminei a metade. Então, ok, tem que segurar mesmo, realmente. Mas, velho, isso vem para uma outra pergunta, né? Como é que vocês escolhem os jogos? Como é que é? Porque, cara, todos os jogos que vocês trazem para cá tem esse, nossa, eu até vi no site, né? Uau, sabe? Os jogos graficamente são muito bonitos, sabe? Você falou do Nemesis, mas uma das coisas que mais me impressiona na Awakened é a qualidade das miniaturas e a qualidade de ilustração e como eles fazem os jogos deles, né? Lá em Essen, a gente chegou a conversar com eles, eu acho que o primeiro jogo que me encantou foi o Lords of Hellas. Hellas, a gente, assim, eu fiquei apaixonado com esse jogo, comprei antes de vocês trazerem para cá, VKS, o de vocês saírem, o meu não tinha chegado, mas como é que vocês fazem essa escolha, sabe? Dos jogos que vocês trazem. Eu que decido, só, é isso. Não, eu estou brincando. Basicamente, assim, óbvio que a gente começou nesse modelo mesmo, né? Em que a gente, não eu, mas em que a gente, eu, Renato, basicamente, a gente escolhia os jogos que a gente gostava, a gente tentava, a gente não conseguia a maioria deles e depois a gente foi conseguindo ao longo do tempo esses jogos. Eu até, eu sempre falo que eu sou responsável, talvez, pelo pandemic ter demorado tanto tempo para estar na Galápagos, porque na época eu preferia focar no Dixit e não no pandemic, mas eu devia ter focado nos dois. Mas tudo bem, hoje o pandemic está com a gente também, né? Mas basicamente, hoje, assim, a gente criou um relacionamento muito bacana com a maioria das empresas de fora, a maioria das editoras. Hoje, a gente faz parte do grupo Asmodê, né? Desde, desde agosto de 2018. Então, basicamente, hoje a gente tem acesso a um portfólio, né? A gente também vai nas feiras e faz uma garimpagem, a gente vai atrás e vê o que está pegando, o que está quente, o que as pessoas estão falando e a gente escolhe baseado nisso, né? Mas, assim, a gente também tem algumas diretrizes, então, a gente tenta atender o nicho, a gente tenta atender um público família, a gente tenta aumentar nosso portfólio de jogos infantis. Então, a gente entende que o nosso público é muito diverso, então, que a gente tem que atender todos esses públicos, né? E, também, assim, a gente, um dos nossos valores na Galápagos é o UAU, né? A gente quer que toda e qualquer experiência que uma pessoa tenha com a Galápagos, seja com o produto, ou seja num evento, ou seja falando com uma pessoa, que seja uma experiência fantástica, UAU, né? Então, a gente também olha para o produto e fala assim, o que ele tem de diferente, o que ele tem de diferencial, o que ele pode proporcionar que chame atenção, né? Então, isso a gente tenta, obviamente, a gente não consegue todas as vezes, mas a gente tenta e a gente acaba também trabalhando bastante com franquias, isso faz com que a gente amplie o mercado também de jogadores, porque alguém, de repente, fala assim, nossa, que bacana, Guerra dos Tronos, isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá atrás, né? Ainda era o livro, aliás, mais uma decisão que a gente, hoje eu teria tomado diferente, a gente, na época, baseou, a gente falou assim, vamos traduzir esse título para Guerra dos Tronos, porque existe o livro A Guerra dos Tronos, né? E a gente não sabia que até a série da HBO ia ser muito mais famosa e que virou Game of Thrones, então até as pessoas às vezes falam assim, esse Guerra dos Tronos é do Game of Thrones? É, é, mas enfim, então fica às vezes mais confuso. Então, essas são as alavancas, as diretrizes que acabam fazendo com que a gente escolha, às vezes um designer, às vezes o próprio ilustrador, a própria empresa que tem uma linha editorial, então assim, a gente acaba usando várias formas para poder escolher. Yuri, cara, o pessoal da Oficina As Lúdicas comentou aqui e me lembrou, cara, fenomenal os vídeos do Minuto de Educação do Fernando Sucuma, velho. Legal, né? Legal. Vídeos curtos, sabe, com muito conteúdo. Eu acho que para a galera que está aqui na live, que é educador, que trabalha com jogos de tabuleiro em escolas ou empresas, são os vídeos que, assim, tem que estar dentro do playlist de vídeos muito bons falando sobre didática e jogos de tabuleiros e aplicação. Cara, fenomenal. Espero que tenha mais vídeos dele, cara, porque os últimos que eu vi agora, eu comecei a ver anteontem, né? Eu vi como se tem a publicação, adorei, adorei. Realmente, cartada certa. O Fernando faz um trabalho muito legal, enfim, desde muito tempo atrás com o Sua Vez, né? E a gente seria... E vai ter mais vídeos, sim, e a gente espera também poder fazer com que os jogos, eles sejam utilizados cada vez mais como ferramenta de educação, né? A gente recebeu até, se eu não me engano, na segunda-feira ou no final da semana passada, um depoimento de uma professora de uma escola estadual aqui de São Paulo, falando que ela está usando as cartas do Dixit para fazer as aulas dela à distância, né? E eu acompanhei a aula dela, aliás, é um trabalho surreal, surreal, você dá aula para 35 pessoas online, porque uma coisa é na sala de aula, outra coisa é online, porque todo mundo falando e quer falar, e quem fala, quem participa, como é que você... Então, assim, um trabalho absurdamente difícil, acho que a gente deveria reconhecer ainda mais o trabalho dos professores, mas que legal que os jogos possam ser utilizados, como essa ferramenta de educação, como a gente está tentando trabalhar, por exemplo, jogos como Story Cubes, que você pode usar para idiomas, para contar essa história em espanhol, em inglês, em russo, em francês, em qualquer língua, né? Então, os jogos que permitem que você fale, qualquer um, na verdade, você pode utilizar dessa maneira. Então, a gente está tentando fazer com que os jogos sejam percebidos dessa maneira diferente, né? Que eles têm muita soft skill, eles têm muita... eles têm muita aptidão que você trabalha quando você joga, muito que você aprende com eles, né? Então, acho que isso é bem legal. É muito legal ver todas essas possibilidades, né? Aqui também a gente percebe muito isso, professores, educadores, psicólogos também, aqui tem procurado muito para usar dentro da clínica, usar com as pessoas, então é bem legal, assim, acho que as coisas às vezes que nem a gente imagina, mas as pessoas acabam achando diferentes funcionalidades para os jogos e é bem legal ver isso acontecendo, né? Tem muitas perguntas aqui no chat, pode mais ela. Vou separar daqui a pouquinho. Gente, eu tenho mais, tipo, duas perguntas para fazer e aí depois a gente pode dar uma passada e algumas que passaram batido, tá, Yuri? Umas perguntas rápidas, mas teve alguém que até comentou aqui que eu achei bacana que disse que o primeiro jogo de tabuleiro que ele jogou foi você que indicou e que ele gosta até hoje, então acho que foi Horse Fever, eu lembro que alguém falou aqui nos comentários. É que foi o jogo... Oi? Não, esse foi o primeiro jogo internacional que a gente lançou. Foi o primeiro jogo que ele jogou e que ele gosta de hoje. E aí, aproveitando essa deixa, queria perguntar para você até para a gente que está em casa, a gente tem recebido essas perguntas aqui, gente que nesse momento de quarentena aproveitou para, poxa, agora sim eu vou fazer a minha coleção de jogos, de organizar, uma coisa que eu sempre quis fazer e tal, e agora é uma coisa legal que eu tenho em casa nesse momento. Então se você pudesse dar algumas dicas, quais jogos mais legais que você acha para a galera que está começando a fazer a coleção em casa, o que você não pode faltar de jogo na estante? Vixe! Essas perguntas são sempre mais difíceis. Deixa eu ver. Bom, primeiro vai depender muito do seu comportamento, o que você busca com o jogo. Eu até tinha feito uma lista aqui com vários jogos para não esquecer de nenhum, mas eu não vou falar todos, eu vou pegar realmente o que eu acho legal. Então assim, tem um jogo que para mim é muito legal que é o The Mind, eu adoro, ele é uma experiência fantástica, você consegue jogar com dois jogadores, você consegue jogar com seis, oito, a regra é até quatro jogadores, não tem problema, pode jogar com mais que vai ser divertido. Esse é muito, 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 muito legal, adoro. Resistance é um que eu gosto também, hoje, assim, você precisa estar com muita gente na família e precisa estar com aquela vontade de brigar também, porque é aquele jogo que você vai mentir necessariamente, eu gosto desse ambiente de... É um roleplay, você está ali fazendo um papel, então eu gosto bastante dessas coisas de interpretação. Dentro de uma linha mais social ainda, bom, só uma, que foi o melhor jogo do ano passado, muito bom, ele é muito, muito, muito legal, jogo cooperativo, muito fácil também, Imagine, também muito fácil, muito criativo, e eu adoro o Decrypto, adoro, 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 aquela coisa do time, dois times ali, tentando passar uma comunicação, um sinal, acho muito legal. Jogos mais para dois, eu, como todo mundo na Galápagos, a gente é viciado em Key Ford, então a gente joga, e é isso aí, a gente tem os decks com o nosso nome, então Key Ford é super legal, mas o meu jogo preferido para duas pessoas, por mais que a maioria das pessoas na Galápagos goste de Seven Wonders Duel, que é um jogaço, é Santorini, eu absolutamente adoro Santorini, de novo, são jogos simples. Já jogamos os dois aqui na live, gostaria de deixar registrado que eu ganhei os dois, muito legal. Mas Santorini, Santorini é um jogo simples, absolutamente simples, mas que você pode jogar ele em uma extensão e você evolui, durante, cada vez que você joga, você evolui, é muito gostoso, eu particularmente gosto bastante. Para quem tem criança em casa, Nhaque Nhaque, Nhaque Nhaque é um jogaço, que você não precisa deixar seu filho ganhar, meu primo de seis anos ganhou de mim, eu falei assim, tava desatento, tava desatento. Aí eu falei assim, agora vamos de novo, aí eu ganhei, eu falei, vamos de novo, aí eu perdi, eu falei, agora não sei por que eu perdi, mas beleza, a gente pode parar por aí, com essa coisa embaraçosa. Black Stories é um outro jogo, assim, não pode faltar, ele preenche qualquer espaço, dá pra jogar na live, dá pra jogar aqui, eu falo um enigma e todo mundo da família, sim, não, sim, então é excelente, né? Tem gente que precisa se perguntar, como eu jogo com meus amigos que estão longe de mim, tem gente fazendo Black Stories por vídeo chamada pelo telefone. É, aí falaram até que eu jogo em Nhaque Nhaque com a minha avó, e é verdade, é verdade, e a história verdadeira é assim, eu cheguei pra ela, ela falou assim, Yuri, você não joga comigo? eu falei assim, agora eu tenho um jogo pra você, o jogo é um jogo da velha, e aí, ela deu uma risada, obviamente, mas aí, cara, eu joguei duas vezes com ela, ela já ficou craque, aí eu chamei meu pai competitivo, falei assim, pai, vai lá jogar com a avó, aí ele falou, tá bom, vai lá, vai lá, aí ela ganhava dele, assim, sem parar, ele ficou bravo, mas enfim, meu pai que inclusive, é, acho que colocou jogos na minha vida, jogava muito gamão, dominó e baralho com ele, esses são os jogos da minha infância, até alguém perguntou que jogo, o que eu gosto, cara, eu sou apaixonado por jogos de carta, dominó, gamão, isso pra mim é, é, a qualquer momento, é, deixa eu ver se tem coisa aqui que eu esqueci, bom, doble dixit, não tem, eu não vou falar de doble dixit, tem que ter, é, é, pra quem tá sozinho, isso é legal, a gente tem alguns jogos que você pode jogar sozinho, né, então tem o Senhor dos Anéis, Jornadas da Terra-média, tem o Chronicles of Crime, que é super legal, que você fica investigando, os crimes, muito, muito, muito bacana, toda a interação com o app, é, você tem os quebra-cabeças, pra quem gosta de Harry Potter, pra quem gosta de Game of Thrones, não, não a Guerra dos Tronos, é, esse também é muito legal pra jogar sozinho, tem alguns jogos que tem versão pra jogar sozinho, tipo Dragon Castle, é, tipo, sagrada, azul tem que ter, por mais que eu não goste muito de azul, não vou ficar falando muito, mas, é, eu gosto de jogos mais, um pouco, mais pegados, assim, né, Ticket Ride, eu adoro, simples, e aquela confusão, né, pegar o meu caminho, o que que eu faço agora, não vou conseguir completar o objetivo, enfim, acho que eu já falei bastante aqui, de, de jogos, né, tem um monte aqui na lista, mas acho que esses aqui são mais, é, que eu realmente gosto, eu não vou ficar falando de jogo que eu, que eu eventualmente, não, não, não curto tanto, é, jogar, isso, isso é mais um gosto pessoal meu, né, então, acredito que isso sejam, sejam jogos aí bacanas pra, pra, pra quem tá querendo começar também. Muito boa, impecável, a lista aprovada aqui, realmente, todos esses que você falou são super sucessos aqui, o pessoal ama, ama mesmo, então, é esse jogo que a gente sabe, a gente põe tranquilamente na mesa, que a gente sabe que o pessoal vai amar, porque rodam muito, muito bem, então, ótima lista aí. Eu queria uma confusão aí, tem um pessoal, tem um pessoal indignado que eu não gosto de azul. Tá, realmente, tá causando uma polêmica aqui. Não, pra deixar claro, não é que eu não goste de azul, tá, mas, por exemplo, eu gosto mais de Sagrada, tá bom? Acho que fica melhor assim, eu gosto mais de jogar Sagrada, então, pra gerar mais polêmica ainda. Ó, a gente tem que aproveitar o máximo do tempo aqui, cara, porque... Manda ver, manda ver. Ele quica a gente, assim, mas nem dá... Eu nem sei como funciona, é a minha segunda live na minha vida, eu não tenho, eu não posto Instagram, eu não uso Instagram, então, assim, eu tô aqui aprendendo. E pra gente também foi, logo depois que teve essa parte, começou a acontecer esse isolamento social, a gente teve que pensar em novas formas de ainda continuar interagindo com a galera que sempre esteve próximo da gente, né? A gente sempre teve essa percepção de que o jogo de tabuleiro une muitas pessoas e é um caminho, assim, muito longo, é uma estrada muito longa, você cria vínculo de amizade, eu falo que, às vezes, os clientes da gente entram lá, nem sabem o que vão fazer de uma hora pra outra, tá? Um ano viraram amigos da gente, tem acompanhado, a gente tem muito... Tido esse diálogo constante com eles em mídias sociais, aí acabou... A gente teve que aprender a usar Instagram também, né? Por conta disso. E, cara, eu tava ouvindo sua lista e foi até uma das conversas que a gente teve junto com o Jack, que era essa percepção de como apresentar o jogo de tabuleiro pras pessoas, né? De como introduzir o jogo de tabuleiro. Por exemplo, você tem sua avó em casa, né? Tem essa habilidade de, olha, eu acho que esse jogo é uma leitura que ela vai entender e vai associar e vai ter uma experiência. E a gente tem isso constantemente aqui na São Jog, cara. Eu acho que cada... A porta é aberta pra todo mundo, né? Então, cada pessoa que entra ali na São Jog, a gente tem que começar a fazer uma leitura de, cara, eu quero muito que essa pessoa saia daqui com uma experiência boa com o jogo de tabuleiro. Porque, quando isso acontece, sabe, eles voltam, eles ficam com aquele registro dentro deles, sabe, de, caramba, eu aprendi alguma coisa nova, diferente, sem precisar de drogas, sem precisar de álcool, sabe, sem precisar diminuir ninguém e, ao mesmo tempo, socializando, sabe, interagindo com pessoas. E eu não posso deixar de falar de que, hoje no Brasil, a gente tem muitas casas de jogos de tabuleiro, né? Que algumas pessoas chamam de luderia, outras pessoas chamam de tabuleiria, ou casa de jogos de tabuleiro. E esse exercício de desmistificar jogos de tabuleiro pra mais pessoas, pra novas pessoas, cara, eu acho que é um esforço muito válido, né? Então, se aqui dentro da live tiver alguém que é educador ou que tá levando jogos de tabuleiro pra pessoas que não têm acesso ou que não conhecem ainda, a gente precisa muito disso. Eu acho que foi uma percepção que eu tive quando eu fui na Brink, sabe, em que eu via aqueles estandes gigantes, né, de brinquedos, ou, sabe, de acessórios e via que, caramba, aqui podia sim ser um espaço pra gente divulgar muito dessa cultura dos jogos de tabuleiro, dar acesso. Porque quando eu olhava os estandes de lá, eu via muita coisa repetida, sabe? Eu via... A nossa indústria de brinquedo, a nossa indústria de jogos, vamos chamar de período pré-Galápagos, vai, ou pré-Selica, essas empresas, elas acabam não trabalhando com inovação, né, eu não tô querendo falar mal, é uma realidade, né, as pessoas trabalham com uma repaginação de um produto, elas vão trabalhando com alguma imitação, com alguma coisa assim, porque é o mercado que eles atendem, né, e o nosso mercado é diferente, o mercado de jogos modernos, ele é um mercado em que a inovação é que é a chave, né, por mais que a gente não tenha tanta tecnologia, alguns jogos tem app, mas a gente não tem tanta tecnologia, a inovação dentro dos jogos de tabuleiro é gigantesca, inovação em mecânicas, inovação em experiências que você tem. Então, e esse é o segredo, né, você até falou da dificuldade de escolher o jogo certo para a pessoa certa, e isso é um trabalho que ele só consegue ser feito com qualidade quando você entende com quem você está falando, né, então eu preciso entender quem é você, o que você gosta, quem são seus amigos, quando você joga, quantas pessoas são, e aí eu vou te indicar, né, porque senão eu não vou falar assim, ah, não, o Dixit funciona para todo mundo, pode ser que o Dixit funcione para muita gente, mas pode ser que para você não, né, pode ser que não seja esse jogo, e até na hora que a gente escolhe os nossos jogos, na hora que a gente faz o nosso portfólio, a gente tenta focar, a nossa maior energia está em jogos que possam ser jogados pelo maior número de pessoas possível, né, então até quando a gente fez recentemente o nosso anúncio bombástico que a gente sabia que algumas pessoas iam se decepcionar, que não era uma coisa tanto para o nicho, né, mas a gente estava falando com o público de World of Warcraft, que é gigantesco, né, então a gente está falando com o público, a gente quer fazer com que esse mercado cresça, a gente quer daqui a 5, 10 anos olhar para trás e falar assim, caramba, olha como que esse mercado cresceu e se desenvolveu, como as pessoas descobriram os jogos, né, então acho que isso é o que a gente busca, né, obviamente trazendo jogos também para o nicho, satisfazendo outras necessidades que a gente entende a diversidade do nosso público, mas o nosso foco está em trazer pessoas para os jogos, é isso, sem esconder nada. A gente tem que deixar registrado aqui, Yuri, o comentário infame do Didi Braguinha falando que o Dixie é horrível, isso é a opinião dele, e depois um comentário mais ou menos chamado Small World, com o Wall, achei animal. Mas o Didi é uma pessoa muito apaixonada, então quando ele gosta ou não gosta de algo, ele tem muita paixão. Yuri, velho, nosso tempo está acabando, literalmente, a gente precisa fazer as considerações, não vai dar para a gente ler todas as perguntas. realmente, meu Deus, tem muitas perguntas, mas a gente ficou bem feliz com isso, mas infelizmente o tempo é contado, de fato, faltam quatro minutos, senão o Instagram derruba a live e não fica gravado, então a gente vai deixar gravado a live para o pessoal que não assistiu agora poder assistir de novo, depois, ou enfim, quem não assistiu poder assistir. E assim, acho que agradecer muito, muito mesmo o Yuri, a disponibilidade, a gente realmente está sonhando com esse momento para fazer a live, acho que é sempre quando, relativo a isso que a gente estava falando, quanto mais a gente puder, enfim, falar sobre jogos de tabuleiro e fazer as pessoas entenderem que isso já é muito mais simples do que parece e que são muito benéficos para a nossa vida na quarentena, fora da quarentena, é algo que veio para ficar de fato e desmistificar um pouco essa coisa de que é algo muito difícil, é algo de outro mundo, é algo muito caro, é algo que eu não vou gostar, é algo que minha família não gosta, então, quanto mais a gente puder fazer isso, acho que mais todo mundo ganha, né, então a gente fica bem feliz de poder trocar essa ideia e ver que tem muita gente interessada nisso, realmente só fortalece acho que o movimento como um todo no Brasil, né. Legal, não, obrigado, obrigado pelo papo, pelo convite e sempre que quiserem a gente pode participar, se quiserem colocar algum tema, alguma coisa mais específica, quiserem, a gente está sempre disponível aqui, eu não sou a pessoa que fala melhor na Galápagos, tem outras pessoas muito mais da idade do que eu, inclusive, aliás, um abraço para a Paula, adoro essa mulher, ela pediu para eu mandar um abraço para ela, mandei, e, assim, eu acho que são, são, em momentos como esse de dificuldade que a gente está, é que a gente vai ter que inovar e pensar diferente, né, então, eu acho que a gente, a gente tem uma responsabilidade como empresa e a gente como comunidade tem uma responsabilidade que é de não deixar essa coisa que a gente vem construindo há tanto tempo, né, que é esse mercado bacana, que ele diminua, então, eu acho que cada um de nós pode ser um, uma sementinha aí que sai plantando, ou uma abelha que leva aí o pólen, vai disseminando as coisas, para que a gente aumente cada vez mais o número de pessoas que jogam e que descubram a beleza dos jogos de tabuleiro moderno como essa forma de entretenimento que a gente já sabe que é fantástica. E, cara, eu acho que é por aí, principalmente, eu acho que, Londa, esse período de pandemia realmente é algo catastrófico, não tem como avaliar o quanto tem pessoas realmente sofrendo com isso, mas eu acho que uma das coisas que tem acontecido, que, pelo menos, os meus olhos têm me impressionado, é como as pessoas estão se unindo agora para tomar as decisões, para caminhar junto, nesse período de dificuldade. E uma coisa que eu tenho visto é que as pessoas têm que se comunicar do mais, né? Quanto mais a gente se comunicar dentro desse nosso hobby, desse nosso mercado de jogo de tabuleiro, do quanto a gente é apaixonado, quanto mais a gente estiver unido nisso, mais a gente chega a pessoas que só estão esperando a gente chegar lá. A gente teve muito essa experiência aqui em Salvador, eu acho que dificilmente eu encontro uma pessoa que não gosta de jogo de tabuleiro, sabe? Se não gosta é porque a gente não apresentou o jogo certo, talvez, mas tem pessoas esperando a gente chegar até lá e levar esse conteúdo ou pelo menos permitir que tenha acesso a esse tipo de cultura e de, sabe, de uma coisa que seja saudável, que seja inteligente e que realmente una as pessoas. Cara, muito obrigado pelo trabalho que a Galápagos está fazendo. Continue, tá bom? Continue, por favor. Traga novos jogos, traga jogos antigos, traga o meu Flush Reven em breve, talvez. E vocês também continuem com o trabalho de vocês, espero que em breve a gente consiga efetivamente poder visitá-los, comer um acarajé direto do tabuleiro ali da Baiana, andada ali pelo Pelourinho, pra Praia do Forte. Ele já começou a puxar o sotaque, velho. Deu uma foto aqui na minha frente do elevador Lacerda, eu e minha mulher elevador Lacerda aqui, não tem como, mercado modelo, tá tudo aqui. Muito bom. Yuri. Obrigadão, Eric. Obrigadão, Karina. Muito obrigada, Yuri. Obrigada a todos que assistiu. Se cuidem, fiquem em casa, cuidem dos seus amigos, da sua família, nesse período, pra que a gente possa passar por isso o mais rápido possível e todo mundo fique bem. É isso aí. Tchau, velho. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Tchau.